Fala galera, B aqui de volta, caras e bom ano do vídeo, estamos retornando para mais um vídeo de Arguile E hoje a gente vai bater um papo sobre mais uma review, mais uma essência Hoje é a Volker Faraó, tá? Então, antes de mais nada, Arguile só para maior de 18 anos Se você quer comprar essência, carvão, alumínio, enfim, tudo para a sua sessão, um preço bom Preço justo que manda para o Brasil todo, aceita uma porrada de e-mail de pagamento Rapaziada da Salahuka Premium Os links deles estão sempre na descrição e lógico, se você é novo aqui no canal Já se inscreve aí, não perde nada não Em minhas redes sociais, Baruzum Arguiles, para a gente trocar ideia Muita gente está vindo, ultimamente, perguntar mais coisa para mim E mandar foto do setup, o caralho é quatro, enfim Minhas redes sociais já estão aí num canto, Baruzum Arguiles, demorou? Agora vamos lá então, bater um papo rapidamente com relação a Volker Faraó A proposta de sabor da Volker Faraó é justamente pêssego Essa é a proposta, e para mim pêssego é uma essência meio delicada de você conseguir fazer, tá ligado? Porque você pode tentar fazer um pêssego em cauda, tentar puxar um pouco mais para o pêssego em cauda Ou você pode tentar puxar um pouco mais para aquele pêssego mais seco Aquele pêssego aveludado e tudo mais, que você geralmente vende na feira e em mercado Não necessariamente o pêssego em cauda, tá ligado? E é uma essência que para você acertar o tom, o sabor, o gosto certinho é foda, tá ligado? Bom, nesse caso da Volker Faraó, cara, eu gostei, eu gostei sim É uma essência bem agradável, uma essência bem bacana Daqui a pouco já vai entrar aquele pedacinho de vídeo onde eu tô fumando E aí comento para vocês mais do sabor e tudo mais Então agora a gente vai falar um pouquinho com relação ao corte de tabaco, melaço É um corte de tabaco extremamente pequeno, é muito pequeno o corte do tabaco deles É extremamente fácil de montar no loja Não tem muito melaço, é o melaço suficiente, o melaço necessário só para dar conjuntura na essência Não vem muito melaço não, eu não achei que vem muito melaço, tá? E a única questão chata, não é nenhum problema, nem algo ruim Mas é uma questão chata, é que eu sempre apanho pra caralho para abrir as embalagens da Volker Aquele plástico de dentro para você abrir o saquinho propriamente dito Eu sempre apanho para abrir aquela porra, então eu tenho que passar a tesoura Até aí foda-se, nada que vai atrapalhar em porra nenhuma na minha sessão É só um pontinho chato que eu acho válido falar E até para a rapaziada da Volker ver se, quem sabe, eles conseguem facilitar isso Acho que ia ajudar a rapaziada Não que interfira em algo, na verdade não interfere em porra nenhuma Mas, enfim, né, sei lá, tem gente que gosta de saber da embalagem Além do fato das embalagens da Volker, mano, elas são extremamente lindas É muito bonita essa embalagem, puta que pariu, velho, não dá Uma caixa muito bonita, que inclusive eu sim estou fazendo coleção das caixinhas Eu tenho meu local que eu guardo algumas coisas de argile Que eu vou comprando e tudo mais, então eu sempre deixo ali E as caixinhas da Volker vão pra lá Agora a gente vai entrar com aquele pedacinho do vídeo, né Pra gente bater um papo sobre o sabor e tudo mais e a gente já volta Fala galera, Bia aqui de volta, caras e bom Aqui é mais uma passadinha só pra gente bater um papo Eu tô experimentando a nova essência Nova aqui, pra mim é nova, porque é a primeira vez que eu tô fumando pra vocês Não é porque ela já tá no mercado há um tempo Tá chovendo pra caralho, não sei nem se vocês vão conseguir me ouvir Mas aí na edição a gente tenta dar um trato Essa aqui é a Volker Faraó Volker Feiraó Volker Faraó Cada um fala como que... Foda-se Foda-se Volker Faraó Pra mim é Faraó Pera E mano A proposta de sabor da Volker Faraó Seria pêssego E eu sinto pêssego É sério E por que que eu falo assim? Porque mano, eu não vou negar Eu não sou muito fã de pêssego Eu gosto de pêssego em calda Mas comer pêssego que não é em calda, tá ligado? Eu não sou muito fã Aí eu tava meio receoso Tava meio receoso pra experimentar Mas quando eu experimentei, puta merda Eu fiquei surpreso Porque é um pêssego muito agradável Não é uma essência enjoativa Pra mim predomina o doce Pra mim predomina o doce Eu não sinto refrescância, tá? Não sinto Também não sinto cítrico Mas é um pêssego muito agradável E saboroso, cara Sinceramente eu fiquei muito surpreso É bem saboroso mesmo Ou seja, se você curte uma essência agradável de se fumar Não só pelo pêssego Se você curte pêssego muito, provavelmente você vai gostar disso aqui Mas se você quer uma essência doce, agradável Um docinho leve Mano, dá pra fazer de boa com o Volker Faraó Muito de boa, tá? Se quiser até dar um toque geladinho nela Pra poder lançar uma mente Uma essência aí a seu gosto Fazer um mix Eu também acho que vai ficar bom Porque essa é uma essência boa É uma essência agradável Fica a dica pra vocês experimentarem E bom Vamos retornar aí pro resto do vídeo Já que eu falei um pouco antes Talvez fale um pouco no final Enfim, não sei Anyway É isso aí, rapaz Tamo junto Valeu, falou Até a próxima E continue com o vídeo E bom rapaziada Vocês já viram aí o pedacinho do eu fumando Da gente bater no papo mais especificamente com relação ao sabor A proposta e tudo mais Demorou Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Não esqueçam de se inscrever no canal Tinha aquele like Falei, compartilhar Pop sempre Tamo junto É isso aí Valeu, falou Até a próxima Eu fui E mano, terminando de gravar esse vídeo Já vou gravar um outro na tala Em seguida Um atrás do outro Porque eu fumei as duas recentemente Os vídeos já estão gravados E tudo mais Então mano Já tá tudo fresco Já vou gravar logo em seguida Assim que acabar esse vídeo Daqui a alguns dias Tá saindo o próximo Eu só vou literalmente desligar a câmera Ligar novamente E a gente começa a gravar o próximo O sabor da próxima análise Demorou Tamo junto É isso aí Valeu, falou Até a próxima Eu fui Não esquece de se inscrever Aqui no canal E me seguir lá nas redes sociais Demorou Até a próxima E eu fui